Amiga linda, bem-vinda ao quadro Acorda Amiga. E neste quadro eu dou aquele puxão de orelha básico para que você, amiga linda, se torne uma mulher magnética e deixe de ser uma mulher repelente e burra. Hoje, lindona, eu quero falar contigo sobre os homens que realmente não estão afim de você. Amiga, você precisa parar de se iludir com esse tipo de homem. Tem mulher que simplesmente se apega à bandeira da esperança. A criatura já deu toda a pinta do mundo de que não quer a doida e a doida simplesmente acha que se ela começar a insistir, um dia ela mata o cara na canseira e leva ele para o pé do altar. Acorda, amiga! Se ele some muitas vezes e só aparece quando ele quer, ele não está afim de você. Se no final de semana ele sai com outra e com você só de vez em quando durante a semana, acorda! Ele não está afim de você. Se você manda mensagem e ele não responde, acorda! Esse cara não está afim de você. Se ele não quer falar abertamente sobre a vida amorosa, acorda, amiga linda! Ele não está afim de você. Se ele simplesmente desconversa quando você toca no assunto de os dois saírem juntos e ele não diz que sim nem que não fique em banho-maria, amiga, acorda! Ele não está afim de você. Se ele nunca te apresenta para os amigos dele, amiga, acorda! Esse cara não está afim de você! É simples assim! Por que você não entende? Amiga! Se ele de repente te bloqueia no WhatsApp e depois de repente simplesmente volta a falar contigo só para te convidar para sair, para transar com ele e mais nada, acorda! Ele não está afim de você! Ele só quer, amiga linda, te comer! E depois, ó, te mandar para o espaço! Eu faço exatamente assim! Na verdade, esse cara não tem nem saco de ficar de conversinha contigo. Amiga! Se ele te promete que vai e não vem, ele não está afim de você! E se você simplesmente diz para ele que você está morrendo de saudade, ó a doida, e ele te deixa no vácuo, se cara, se cara não está afim de você, amiga, se você também não está tão afim deles, se você só quer sair para ir lá e tirar o atraso, vai! Sim! Ótimo! Se divirta, tira o teu atraso! Maravilhoso tirar o atraso! Mas se você está aí, desesperadamente apaixonada, lambendo o pé dele, caçando esse homem nas internets, caçando esse homem na rua, se você está o tempo todo tentando saber alguma informação do melhor amigo dele, se você não consegue parar de pensar nesse homem, se você simplesmente vive a sua vida em função dele, você está destinada na sua cabeça a agarrar esse homem, se casar com esse homem, pegar esse homem para ti, então amiga linda, deixa eu te dizer, você tem que ser um pouquinho mais realista, porque esse homem ele está te mostrando com toda a conduta dele, de que ele não vai ficar com você, não adianta você ir lá e ficar se esfregando nesse homem, esfregando, porque esse homem vai querer você menos ainda, você só tem uma saída, sai fora amigona, por você, sai fora, cria vergonha na cara, e para de correr atrás de homem, para de curtir a fotinho dele, para de perguntar por ele, para de chamar ele nas redes sociais, para de dizer que você gosta dele, para de tentar encontrar ele, para de passar na frente da casa dele, porque só você que pensa que ele não sabe que você está passando lá por causa dele, amiga linda, deixa eu te dizer um negócio aqui, você tem que tomar vergonha na cara, e levar esse belo puxão de orelha, porque só assim, é que você vai parar de sofrer, porque enquanto você fica aí iludida da vida, você só casa nos seus pensamentos, amiga linda, você tem que deixar de ser burra, você tem que deixar de ser repelente, você tem que passar a ser uma mulher inteligente, e tem que dar mais espaço, mais tempo, e tem que procurar olhar mais, para os outros homens, aqueles que estão disponíveis, e não para aquele homem que fica te dando toda a pinta do mundo, que simplesmente não está afim de você, e lindona, deixa eu te dizer uma coisa, doa ou não doendo, no meu site, acordamiga.com.br, você pode baixar 100% grátis, as melhores dicas, para enlouquecer um homem na cama e fora dela, a vez de você ficar aí se esguapelando toda, para conquistar um homem com uma estratégia ralada aí, que até hoje não deu certo, e amiga, ao fazer o seu cadastro grátis no site Acorda Amiga, você também vai ter acesso a algumas aulas minhas, extraídas no meu curso 100% online, Como Enlouquecer Um Homem na Cama e Fora Dela, e se você gostar das aulas, então você aproveita a promoção que tem no site AcordaAmiga.com.br, e se inscreve de uma vez sua louca no meu curso.